Chegou a hora de chamarmos a nossa atração musical. Hoje o nosso programa vai bombar. Uma atração muito animada. Um talentosíssimo cantor. Até a HQG, gente. É o Ruba. Por favor, Ruba, pode entrar. Olha. E aí, Ruba? Vamos cantar pra gente? Vamos nessa. Você que manda. Só música de trabalho? O amor que eu sinto só. Nossa senhora. Mas deve ser ruim sentir o amor só, hein? Mas no fim sempre dá certo. Ah, que bom. Então mostra pra gente. Valeu, um beijão. Obrigado. O amor que eu sinto por você Não me deixa te esquecer Te digo que estou com saudade Não me faça sofrer Te dei uma flor E o poema que eu fiz pra você E todo esse amor A beleza que fez florescer Peço a Deus um pouquinho de paz A alegria que este amor me traz A alegria que este amor me traz E quando partiu juro me fez chorar Eu vou pedir ao sol pra você voltar O amor que eu sinto só O amor que eu sinto só É só por você O amor que eu sinto só É só por você O amor que eu sinto só, é só por você Te dei uma flor, e o poema que eu fiz pra você E todo esse amor, a beleza que fez florescer Peço a Deus um pouquinho de paz A alegria que este amor me traz E quando partiu, juro, me fez chorar Eu vou pedir ao sol, pra você voltar O amor que eu sinto só, é só por você O amor que eu sinto só, é só por você O amor que eu sinto só, é só por você O amor que eu sinto só, é só por você O amor que eu sinto só, é só por você O amor que eu sinto só, é só por você O amor que eu sinto só, é só por você O amor que eu sinto só, é só por você O amor que eu sinto só, é só por você O amor que eu sinto só, é só por você fazer inscrição no www.castbrasil.tv e pra você que pediu mais um pouco de Ruba beijo grande e até amanhã valeu, obrigado, um beijo a todo mundo tô legal, hein Ruba pra todo mundo ficar legal um grande beijo, fique com Deus Ruba na cabeça, eu tô legal digo que sou o sol só pra te convencer e falo baixinho qual é fingindo não gostar de você seu amor semeia a paz e se o tempo passa sem a gente perceber melhor é não olhar pra trás e poder compartilhar a liberdade eu tô legal levo a vida numa boa com você o mundo fica bem melhor eu tô legal levo a vida numa boa quer saber a minha alma voa pra onde você for yo, yo, yo 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 digo que sou o sol só pra te convencer e falo baixinho coleta fingindo não gostar de você seu amor semeia a paz e se o tempo passa sem a gente perceber melhor é não olhar pra trás e poder compartilhar a liberdade eu tô legal eu tô legal levo a vida numa boa com você o mundo fica bem melhor eu tô legal levo a vida numa boa quer saber a minha alma voa pra onde você for yo, yo, yo yo, yo, yo yo, yo yo, yo, yo yo, yo yo, yo, yo yo, yo eu tô legal se você tá legal eu também tô legal bonito, tá bacana tô legal eu tô legal levo a vida numa boa com você o mundo fica bem melhor eu tô legal levo a vida numa boa quer saber a minha alma voa pra onde você for eu, eu, yo, yo eu, eu, yo eu, eu, eu eu, 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 eu eu, 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 eu Legenda Adriana Zanotto